Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para que juntos aqui no Rema nós possamos ser edificados e aprender mais da Palavra do Senhor. E o tema de hoje é Jesus é tudo o que você precisa. Antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje, compartilhar com vocês a Palavra, não esquece de clicar e dar o seu joinha para ajudar na divulgação desse conteúdo tão precioso. E não esquece também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, de já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, que toda semana tem algo muito especial para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra, se você estiver com a sua Bíblia aí mais fácil, ou então de repente você está ouvindo essa Palavra pelo computador, abre a Palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E diz assim, Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, Paulo falando para a igreja lá em Colossos, os Colossenses, Paulo fala sobre a plenitude de Cristo, quando Paulo se refere aqui no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Paulo fala sobre plenitude de divindade, está dizendo que Jesus, quando Paulo se refere nele, está falando especificamente de Cristo. Eu vou ler aqui o versículo 8, um pouquinho antes do versículo 9 que eu disse aqui, Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E até aqui no versículo 10 diz assim, Vou repetir, olha o que Paulo está dizendo, Até aqui nós vamos ler, mas depois se você tiver um tempinho, tira um tempo para ler todo o capítulo 2 de Colossenses, porque o Senhor vai falar com você. Mas aqui o que Paulo estava querendo dizer é que Jesus é tudo o que nós precisamos. Paulo fala até a respeito de alguns cristãos aqui, ele até traz um aviso para os cristãos da igreja em Colosso, Tende cuidado para que nenhuma pessoa engane vocês com uma filosofia de vaidade. Ou seja, Paulo sabia que os cristãos em Colosso estavam se unindo com a união com a igreja, eles criam em uma só verdade, qual era a verdade que eles criam? Em Jesus Cristo de Nazaré, em um Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Mas Paulo também sabia que no meio da igreja, muitas pessoas estavam querendo colocar o inimigo, usavam algumas pessoas para colocar mentiras, para trazer até mesmo divisão dentro da igreja, trazendo filosofia de vaidade, trazendo até mesmo a crença de que Jesus não ressuscitou, ou até mesmo que Jesus não é tudo o que nós precisamos. Mas na verdade, o que a palavra de Deus diz aqui, que Paulo deixou muito claro aqui na palavra, é que Jesus, ele é a plenitude de todas as coisas, ele é a plenitude da divindade, ou seja, em Jesus nós temos tudo. Então Paulo, ele traz à igreja uma reflexão de que a igreja precisa se atentar, que Jesus é suficiente. Você não precisa se apegar a outras coisas, porque Jesus é suficiente sobre todas as coisas. Você não precisa mais se apegar ao número da sorte, você não precisa mais rezar para um outro Deus, um Deus de madeira, um Deus feito por mãos humanas, porque a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, é suficiente. Nós podemos, em espírito e em verdade, orar, clamarmos ao Senhor Jesus, termos relacionamento com Ele, porque Ele é uma pessoa. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por que é importante a gente lembrar sobre Jesus ser suficiente nas nossas vidas? Porque muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente vai querer se apegar às coisas, se apegar aos nossos recursos, se apegar às esperanças que vêm das pessoas, uma esperança humana, que é uma esperança que pode falhar. Você pode esperar algo de alguém e essa pessoa te decepcionar. O que Jesus está nos chamando hoje, nesse dia específico que você está ouvindo essa palavra, é volte os olhos para mim. Eu tenho tudo o que você precisa. Jesus tem tudo o que nós precisamos. Quando nós estamos tristes, Jesus tem a alegria para nos dar. Quando nós estamos doentes, Ele é a nossa cura. Quando nós estamos depressivos, Ele é o nosso melhor amigo. É a melhor companhia que nós podemos ter. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos, porque Ele é suficiente. Nele habita a plenitude do Deus Pai. Ou seja, tudo o que Deus tem, através de Jesus Cristo e Nazaré, nós também temos. Olha que maravilhoso isso. Pense no seguinte. Olha, perceba o quanto a criação é tão maravilhosa. O quanto a criação... Perceba as árvores, os pássaros. Quando você viaja para a praia, você vê a imensidão do mar. Ou quando você, de repente, olha um céu estrelado e você se maravilha com um céu tão lindo, a imensidão do céu. A gente não consegue nem explicar. Por mais que os astrônomos estudem a imensidão do universo, ainda existem tantas coisas serem descobertas e muitas que não serão descobertas de tão grande que é o universo. Por quê? Deus criou todas as coisas. E esse Deus tão pleno, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome. Olha o poder do nosso Deus. E essa mesma plenitude está em Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. São as mesmas pessoas. É três em um. Então, Jesus tem tudo o que nós precisamos porque Ele é tudo em todas as coisas. Aqui Paulo diz que nós estamos completos em Jesus porque Ele é a cabeça de todo o principado e poder. Ele controla o universo. Ele conhece cada estrela pelo nome e Ele conhece cada pessoa. Ele conhece você, Ele conhece a mim, conhece a história de todos. e Ele não está indiferente às nossas vidas. E é por isso que nós temos que ter segurança nesse Deus que é completo. Em Jesus Cristo de Nazaré que é completo. Ele levou sobre si todas as dores e nós não temos mais falta de nada porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Então, sempre se lembre quando você passar por um momento difícil, de repente um momento de dor, lembre-se que Ele é a sua alegria. Lembre-se que Ele é o seu melhor amigo, que Ele é o seu mestre, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Deus conosco, que é o Deus Emmanuel, Ele é o Deus da paz, o Deus que cura. Olha quantas coisas nós temos em um só Deus. Um Deus que é poderoso. Então, não busque em outras coisas aquilo que você só encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes Deus permite que a gente se decepcione com algumas situações para que a gente enxergue que só Jesus é suficiente. Por mais que nós tenhamos, o Senhor nos permite realizar muitas coisas, termos recursos, família, mas nada substitui a presença de Jesus. Nada substitui a pessoa de Jesus. Jesus é suficiente. Então, guarde isso no seu coração. Declare isso em voz alta. Porque Jesus é pleno, eu também sou pleno. Porque Jesus é filho do Deus Pai, eu também sou filha ou filho do Deus Pai. Porque Jesus venceu todas as coisas, eu vencerei todas as coisas. Porque Jesus vive, eu viverei. Olha que esperança. Para um momento de, muitas vezes nós olharmos tantas pessoas perdendo entes queridos, olha que esperança maravilhosa saber que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ainda que, nessa terra, eu morra, eu ainda ressuscitarei com Cristo. Essa é a maior esperança. Então, tenha isso guardado no seu coração. Porque Jesus vive, eu também viverei. E um dia, eu verei o meu rei, face a face. Amém? Guarde isso no seu coração. E que essa semana, seja uma semana para você refletir na pessoa de Jesus. Você já parou para pensar e se lembrar que Jesus é uma pessoa? Que quando você ora ao Senhor, você não está falando com o vento, você não está falando com algo que não pode falar ou ouvir. Jesus é uma pessoa. Ele está te ouvindo. Ele está te vendo. Ele sente a sua dor. E Ele está pronto a ser tudo o que você precisa. Amém? E eu peço, Senhor, neste momento, visita o coração de cada irmão ou irmã que está me ouvindo. Cada pessoa, Senhor, que tirou um tempo agora para ouvir a Tua Palavra. Pai, que essa pessoa se lembre que o Senhor é tudo. Que Jesus Cristo de Nazaré é tudo o que nós precisamos. Se existem pessoas que estão ouvindo essa palavra, estão sentindo um aperto no coração, um vazio no coração, o Senhor Jesus preenche cada vazio do nosso coração. Não há nada que o Senhor não possa preencher dentro de nós. Por isso, preenche, Pai. O Senhor é a plenitude de todas as coisas. Então, preenche para que essas pessoas possam ser cheias da Tua alegria, da Tua presença, da Tua paz, Senhor. Que essas pessoas sejam cheias da Tua esperança porque o Senhor vive. Nós viveremos e habitaremos contigo, Pai. E que o Senhor possa fortalecer a cada um para que possamos viver na verdade, a verdade da plenitude de Cristo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Amém? E antes de sair do vídeo, não esquece de compartilhar essa mensagem com mais amigos. Se você acha que aquele seu amigo, a sua amiga ou algum parente precisa ouvir essa palavra, então já manda, compartilha no grupo do WhatsApp. Já manda para as pessoas serem abençoadas assim como você tem sido por essa palavra. Um beijo e até o próximo rema. Um beijo e até o próximo rema.